A Chapada das Mesas ganhou o maior empreendimento de turismo da região Norte e Nordeste. O Complexo Turístico Pedra Caída foi inaugurado no dia 20 de novembro e contou com a presença de mais de 600 convidados. Localizado a 35 quilômetros da cidade de Carolina, em direção a Estreito e às margens da BR-230, o Eco Resort foi equipado com o mais alto padrão de luxo, oferecendo aos turistas do mundo inteiro uma ótima opção de lazer e esporte de aventura. O Eco Resort possui 400 leitos, um restaurante moderno com excelente espaço, piscinas para adultos e crianças, um heliporto estrategicamente bem situado, espaço para eventos e ainda um teleférico de aproximadamente 1.200 metros de extensão, além de duas tirolesas, sendo uma a mais alta e a mais longa do Nordeste. Para complementar o destino, magníficas cachoeiras com acesso para os turistas estão disponíveis, sendo todas em área de preservação ambiental. Do alto do morro, que fica localizado dentro do complexo, dá para se avistar nova estrutura, as trilhas rústicas e a exuberância da vegetação, que formam o cenário do Eco Resort. Daqui, a vista é simplesmente incrível. O trabalho realizado pelo empresário Pedro Irã é único. Cerca de 140 empregos diretos são gerados atualmente dentro do resort. Para ele, o empreendimento que custou cerca de 40 milhões de reais é apenas o pontapé inicial para que as autoridades regionais vejam o turismo como principal fonte de geração de recursos de forma limpa e sustentável. É uma caminhada muito dura, não existe nada muito fácil, não existe, não presta o que é muito fácil, não presta, mas foi uma caminhada bem grande. Qual o convite que o senhor faz para os turistas do mundo inteiro que venham conhecer a Pedra Caída? Aqui é que eles venham para um lugar bonito, com muitos atrativos, que é pouco lugar no mundo que possa ter essa quantidade de atrativos no mesmo lugar. Opa, opa, para tudo, parabéns. E agora eu quero fazer para você uma oferta mega especial se fez sentido tudo isso que você viu até aqui. É algo realmente irrisório, irrisório, mas que isso vai te alavancar os seus resultados. Eu criei uma metodologia inovadora única existente na internet brasileira que eu não sei se você está sabendo ou se está conhecendo, mas bem debaixo do seu nariz está acontecendo uma revolução chamada Grupo de Desafio de 21 Dias. Sim, abaixo desse vídeo você vai ter a oportunidade de se registrar, garantir a sua vaga para o próximo grupo de desafio. É um grupo de desafio, ele funciona dentro de um grupo de WhatsApp aonde você vai ser monitorado não só por mim, mas por monitores e instrutores dentro desses grupos, seguindo uma metodologia comprovada de resultado, aonde você vai poder, como afiliado, tendo conhecimento zero, sendo totalmente leigo no assunto, poder ganhar dinheiro na internet sem ter que construir site, sem ter que construir blog, sem ter que fazer nada complicado, mas sim, muito trabalho, mas só que de maneira orgânica e sem fazer investimentos. Eu disse sem fazer investimentos. Basicamente, você vai aprender como fazer esse trabalho usando o seu WhatsApp, e sim, vai precisar de um computador para você poder fazer esse trabalho. Já são, no primeiro grupo, foram mais de 200 pessoas, e a gente resolveu restringir para os próximos grupos apenas 200 pessoas por grupo. Foram 220 pessoas no primeiro grupo, e os próximos grupos sequentes que foram lançados, apenas 200 pessoas que cabem dentro desse grupo. Nesse grupo, cada dia você tem uma videoaula nova, uma videoaula específica, e lá dentro a gente debate, tira as dúvidas, e você coloca em prática. Após esses 21 dias, só para ter uma ideia, na primeira videoaula, já tem gente ganhando dinheiro com as técnicas ensinadas. Fernando, mas quanto que custa essa fortuna? Presta atenção. Você não está entendendo. É apenas R$9,00 e alguns centavinhos por mês. Por mês. Ok? É irrisório, irrisório. Você não existe nada na internet no Brasil, e fora, pelo menos lá fora eu não sei, mas aqui no Brasil não existe nada, nada no nível de informação que você vai ter. No nível de comprometimento das pessoas que estão dentro do grupo, que vão ter, que vão te ajudar também. E o mais importante, ao final desses 21 dias, se você provar e aplicar as técnicas ensinadas dentro do grupo, você vai ter a oportunidade, vai passar por uma entrevista comigo ou por algum dos meus instrutores, e vai ter a oportunidade de ser monitor de outros grupos de WhatsApp e ganhar R$500,00 por grupo monitorado. Isso mesmo, você ouviu. R$500,00 por grupo monitorado. Se você aplicar e mostrar que funcionou. A gente já tem chuva de depoimentos, e você vai conhecer essas pessoas, os depoimentos, os prints, os áudios, os vídeos dessas pessoas que estão ganhando dinheiro com a primeira aula, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E assim sucessivamente. Então, clica abaixo desse vídeo. É sério. Eu não sei se você vai clicar e se, por ventura, as vagas já vão ter encerradas para o próximo, e aí você só vai poder entrar, para esse, você só vai poder entrar no próximo grupo de desafio. Enfim, clica urgente. Abaixo desse vídeo, se o link estiver funcionando, você entrar lá na página, você vai poder garantir a sua inscrição. A Monetize vai te enviar um e-mail com os dados bonitinhos de acesso, que você vai acessar. Mesmo que for agora 3 horas da manhã, não importa o horário que for, óbvio, né? Se você pagar no cartão de crédito e for compensado imediato, se você pagar no boleto, são 24 horas a 48 horas úteis de compensação. A Monetize te envia um e-mail com os dados de acesso. Lá dentro tem um link para você acessar o nosso grupo de WhatsApp, onde tudo acontece. E as vídeo-aulas são liberadas lá automaticamente. Você não tem noção do que você está prestes a conhecer. Por míseros, R$9,00 por mês. Se prepara e junte-se a essa revolução do grupo de desafio de 21 dias. E eu te encontro pessoalmente dentro dos nossos grupos. Clica abaixo aqui, do vídeo, no botão aí para você poder fazer a sua inscrição e reservar a sua vaga. Um forte abraço. Aqui é o professor Fernando Augusto e eu te espero lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto